Retornaram aqui os trabalhos, o Zayudo vai mostrar, está todo mundo nos seus devidos lugares e agora está sendo ouvida uma outra testemunha que é o jornalista André Isaac que também trabalhou junto com o Valério Luiz. Vou ver se a gente consegue colocar o áudio aqui para que vocês ouçam um pouquinho desse depoimento agora ao vivo. Um instante assim, umas duas e dez, assim, terminou o programa, logo o telefone tocou, alguns minutos depois e aí eu fui até o local para saber o que aconteceu. Você tinha conhecimento, você tinha algum conflito com algum dirigente do Atlético à época? Olha, esse até era um assunto recorrente nosso, quando ele chegava de falar sobre essa situação. em relação a uma rixa com o Maurício Sampaio. Ele me relatou que chegou a ter um bom relacionamento com o Maurício Sampaio no início e que em determinado momento, quando ele fez determinadas críticas, o Maurício teria dito para ele, me relatou o Valério, que quem o criticava um Atlético não servia para ser amigo dele. E aí o Valério disse que, então, não posso fazer nada, porque esse é meu serviço, esse é meu trabalho, criticar, elogiar, isso faz parte. Então, era um assunto que a gente, que ele abordava direto, né? Que ele abordava direto essa rixa aí com o Maurício, principalmente porque o Atlético vinha de um crescimento muito grande, mas o ano de 2012 foi um ano um pouco difícil. Então, um ano é de que esses dirigentes que participavam de uma ascensão do time estavam praticamente assim, quase que pela primeira vez, sendo criticados mais de forma incisiva, praticamente por toda a imprensa. E essas dificuldades eram decorrentes de que? As dificuldades do Atlético é que, geralmente no futebol, a gente fala que quando surge um time, uma safra muito boa, uma geração boa... Nesse momento, a gente está acompanhando o depoimento do jornalista esportivo André Isaac. Para situar o telespectador, o André Isaac, ele também trabalhava com o Valério Luiz. Valério Luiz trabalhava numa rádio e depois tinha um programa de televisão também esportivo, né? E aí, esse programa de televisão, o Valério e o André Isaac trabalhavam juntos nele. Por que que esse depoimento é tão importante? Pela investigação, o que teria ocasionado o atrito maior entre Maurício Sampaio, dirigente do Atlético, e Valério Luiz, radialista, que inclusive também era torcedor do Atlético, isso aí é uma coisa que a gente sabe, né, de bastidores, o que teria causado esse atrito? O Valério teria sido muito incisivo nas suas críticas e muitas vezes dando um tom pessoal a ela. Um tom não tanto assim a atuação, como por exemplo, ah, tal dirigente é incompetente, tal dirigente está fazendo errado. Teria dado um tom mais pessoal e isso teria causado o atrito entre os dois. Por isso, esse depoimento é tão importante que a gente está acompanhando, você acompanha só aqui na Record TV Goiás, ao vivo, o julgamento do caso Valério Luiz.